Opa! A estrutura do mundo somos nós Nosso pensamento é o que volta ao universo Nossas palavras constroem os maiores amanheceros E a nossa convivência indica o caminho Somos o combustível, a linguagem, o presente e o futuro A chave que abre os botões de uma nova era A paz que intercepta as brigas Nós somos o universo, aqui e agora Sejam bem-vindos ao Skata Rock Fun Fest